Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu só venho pedir a vocês para se inscreverem no meu canal para me ajudar a conquistar esta placa de 100 mil inscritos aqui do Youtube. Não se esqueça, inscrevam-se muito no canal, ok? Força, abraço e tamo junto! A CIDADE NO BRASIL E lhes damos as boas-vindas. Antes de seguirmos com o programa, inscreva-se no canal, deixe-se o seu like no vídeo e compartilhe com os seus amigos. Hoje oferecemos um alinhamento cheio de maravilhas selecionadas especialmente para si, por curtesia do nosso querido Bilal. Bom, este é o programa número 65. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana, cheia de alegria, cheia de diversão, com muita saúde. Isso é o que todos nós aqui no podcast Pico Bilal nós queremos. Aqui na Amadora, tentado assim um tempo mais esquisito, uma vez chove, outra vez não chove. É assim, não dá. Ou chove, ou faz sol. Agora, todo ao mesmo tempo não pode ser. Não é verdade? Exatamente. E agora, sem mais delongas, sem mais demoras, vamos passar para o quadro que vocês estão a começar a conhecer, intitulado Notícias Grotescas. Roda a vinheta. E a notícia grotesca desta semana, Eu não sei se é para rir, se é para jogar, se é... Não sei. O que eu sei é o seguinte. Olhem o título da notícia. Homer Simpson ficou sem carro após ser mandado parar em Operação Stop. Caso em vulgar aconteceu no Reino Unido. Não é certamente o primeiro caso envolvendo cartas de condução falsas. Mas esta casa de condução chamou a atenção das autoridades. Tudo aconteceu em Milton Keynes, no Reino Unido. Na última semana, como dá conta o de Gardner. A polícia mandou parar um condutor. Mas quando uma agente pediu os documentos, não estava certamente à espera do que acabou por acontecer. O condutor apresentou-lhe uma carta de condução com o nome Homer Simpson, natural de Springfield. Se estes nomes dizem alguma coisa, a fotografia na carta de condução e se pôs dúvidas. O condutor tinha mesmo uma carta de condução com foto e o nome de Homer Simpson. O famoso pai da série de animação que já fez história na televisão. A documentação incluía uma fotografia de Homer Simpson a pronunciar uma das suas características expressões. E a expressão até foi usada pelas autoridades no Twitter para contar os detalhes desta operação stop com resultados invulgares. O print do tweet está aqui a aparecer. Veja com atenção. Além do nome falso, o carro estava também sem seguro, razão pelo qual o veículo foi prendido. Este Homer Simpson acabou por ficar sem carro e com problemas com a justiça. eu quando vi a notícia o Homer Simpson ficou sem carro eu sinceramente imitava-me a lembrar do pai do Bart Simpson. Eu pensei que ok, deve ser alguém que tem o nome igual a Inglaterra, o país é anglosaxónico, ninguém é inglês, tudo bem, é normal. Mas quando eu vejo a imagem da carta da compreensão, como vocês viram e vai aparecer aqui também, o retrato do Homer Simpson do pai do Bart, eu não sei se eu vi, se eu chorei. O que eu sei é uma coisa, lá que teve um bocado de piada, teve. Isso foi. E esta foi a notícia grotesca desta semana. Espero que vocês tenham-se divertido um bocadinho, pelo menos, com esta notícia. E que tenha feito alegrar o vosso dia, a vossa tarde, ou a vossa noite. Quem sabe, na verdade, é. E quero pedir a todos uma salva de palmas. agora vamos passar para o quadro clássico, aquele quadro clássicozinho mesmo, intitulado Frase do Dia. Aliás, da Frase do Dia até a Ratatouille, é os quadros clássicos. A notícia grotesca, um dia de Deus começa a ser também clássico. Vamos ver. A frase do Dia desta semana, que agora interessa, diz assim, A cólera também tem privilégios. A glória do tempo é acalmar os reis em conflito. A minha mente sempre governou o meu coração. Muito bem. Esta última merece uma salva de palmas. Agora, passamos ao quadro que todos vocês amam. Um dos quadros. Intitulado Pergunta que eu respondo. É aquele quadro que aquelas pessoas que andam a estudar que aqueles cábulas do caneco que não querem estudar e querem passar de ano vêm aqui ao podcast ouvir para passar de ano. Pode ser que ele dê resposta à minha pergunta para a semana ou esta semana. Nunca se sabe. Nunca se sabe que é tu andas a estudar, rapaz. Oh, rapariga bonita. Moçoele, moçoele. Vamos agora passar para as perguntas? Vamos. O que é a inflação? Inflação refere-se a um aumento contínuo e generalizado dos preços numa economia. Isto é bom para catastrar a economia. Quanto é uma milha marítima? Uma milha náltica ou milha marítima é uma unidade de medida de comprimento ou de distância equivalente a 1852 metros. Eu vou repetir. Uma milha náltica é uma unidade de medida de comprimento ou distância equivalente a 1852 metros. Não confundir com a milha terrestre é outra coisa. Quem fizer a pergunta talvez eu depois possa responder e dizer qual é a distância e a medida. não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até quem sabe um dia eu faço um vídeo especial a falar sobre as várias unidades de medida de distância. Ok? Pronto. Qual é o animal com a melhor visão noturna? O animal com a melhor visão noturna é a coruja. Ela consegue observar um ratinho a mais de 80 metros de distância e isto numa noite sem lua. Estão a perceber? A coruja consegue observar numa noite sem lua um ratinho a 80 metros. Nós para fazermos igual temos que usar visão noturna. Aqueles óculos ou aqueles dispositivos permitem ver à noite que ficassem tudo verde? Não sei se lembram-se disso. Às vezes dá na televisão. Não se preocupe. E nós temos quem? A coruja já com esse equipamento de nascença a nível genético para observar à noite. Não precisa não. E agora vamos passar ao quadro O que é fixe? O que é chips? O que é fixe? O que é chips? Esta semana diz assim Fixe é ir passear um dia de sol Chips é começar a chover no melhor momento e exatamente é por isso que quando vocês saem de casa e as vossas mães dizem Leve ao guarda-chuva Leve ao guarda-chuva Leve ao guarda-chuva Repetem tantas vezes que a gente Mas por aqui está um sol lindo Leve ao guarda-chuva E então o que é que acontece? Vocês não levam Passado um bocado Começa a chover E vocês lembram assim Mano A minha mãe tinha razão É verdade Fixe é fazer Amor Chips é ter que aturar colegas chatos Ui Colegas chatos e às vezes quando é o patrão chato Puh Não é pior É pior Um patrão chato De um colega chato Meu caro amigo Fixe a ter comida no frigorífico Chips é ter que ver aqueles programas horrorosos da televisão Olha Eu nem digo nada Vocês Veem esses programas horrorosos da televisão Esqueçam Venham aqui para o podcast Venham para o youtube Venham aqui para o canal Venham aqui para o Biculo Bilal TV O canal mais doido do universo E para o Biculo Bilal Programa de podcast E ainda Está gostado da nossa programação? Ótimo Está gostado do programa? Melhor ainda Mas agora vamos fazer uma coisa Você vai fazer Pause Vai clicar onde diz Inscrever-se Esse botãozinho encarnado diz Inscrever-se Clique nele Ao lado está um sininho Clique também no sininho para ativar notificações cada vez que sair vídeo novo aqui no canal Agora vamos prosseguir com o resto da nossa querida programação do podcast Biculo Bilal O podcast mais amado de toda a gente Em Portugal e em todo o universo Agora vamos passar para as piadas tonadas As piadas tonadas desta semana são assim um bocadinho para o deslocado É verdade Diz assim O que é que eu faço e se a minha maravilha antes de dar uma rapidinha Vai ser bom não foi? Sabe porquê que o incrível grita quando está a transformar? Não Porque as cocas dele não rajam O ai ai O o que durante uma batalha sangrenta dentro de um restaurante recebe um golpe e cai bem em cima da churrasqueira Qual é o nome do filme? Não sei Tomates Verdes Fritos O que? Já está na hora? Já está na hora dela? Sim Está na hora da nossa querida mítica fantástica e louca novela intitulada Ratatouille É exatamente isso meus caros amigos Está na hora dela Aquele momento ansioso Aquele momento que vocês todos anseiam e o que é que vai acontecer nesta semana Vai acontecer sei lá Vou agora ver Capítulo décimo terceiro da terceira temporada da novela Ratatouille 65º capítulo da novela Oh maestro Maestro Oh maestro Opa Maestro Acorda Música Tá Obrigado 65º capítulo da novela Ratatouille Décimo terceiro da terceira temporada Vamos lá Todos depois de ouvir aquela explicação entreolham-se e com espanto quer dizer que a força aérea russa iria fazer o trabalho todo Ou era bom demais para ser verdade ou era a loucura total Era o que pensavam os nossos amigos Então Ana pergunta-se se isso acontecer onde eles ficarão O general a pão da areia pede para falar e responde que as naves dos nossos amiguinhos ficarão no centro da formação Avançarão em grupos de 1, 2, 2, 1 Todos olharam e o general percebendo que estavam todos confusos informa que o grupo é composto por 5 aviões 2 bombardeiros TU-60 e 95MS o MIG-29 e os SU-30, 34 e 35 mais uma nave dos nossos amigos sendo que a nave ficará ao centro da formação em estrela Os nossos amigos entram nas respectivas naves e seguem rumo ao coração do clã Dragão Vermelho Magasaki Cada amiguinho nosso ia no meio dos respectivos grupos aéreos a uma altitude de 15 mil metros Nikita ia no grupo Alfa enquanto que nos grupos Bravo e Delta iam respectivamente Dulce e Clara Nos grupos Oscar Sierra e Zulu iam Ana Luisa e Rita Jorge e José e os grupos Charlie e Tango A distância entre cada grupo era de 16,18 milhas aproximadamente 26 quilómetros de distância Os radares de Nagasaki alertam ao autocomando do clã que fica surpreso por haver uma incursão Mas sorte dos nossos amigos As suas naves não são detectadas Entra a publicidade De volta à novela Ao mesmo tempo que tudo isto acontece No tornoio do poder Goku cai da arena Fraser luta com Jiren que devido ao intenso combate com Goku estava cansado Percebendo isso Fraser ataca Jiren pelas costas derruba o do arena Mas Alguém derruba Fraser Quem era aquele personagem que apareceu de repente? Quando a poeira assenta todos ficam estupefactos com quem era Nada mais nada menos do que 17 Que não morrerá afinal de contos na explosão E todos suspiram de alívio O universo 7 estava salvo e sobrevive enquanto que o universo 11 é apagado C-17 pede então a Goku para ser ele a pedir o desejo O Goku era o super Xenon para fazer reviver todos os universos apagados durante o torneio Com o excessão das pessoas que tinham cometido maldades Os guerreiros Z regressam ao planeta Terra e faz-se uma grande festa de celebração Nos radares conseguia-se observar a formação estrela da força aérea russa mas não as naves Vichas é informado do ataque e dá ordens para contra-atacar Com todas as casas da força aérea russa conseguem bater-se ferozmente com o clã E quando que os bombardeiros fazem o seu trabalho devastador Os nossos amigos graças à capa da invisibilidade conseguem fazer muitos estragos na cena do clã Vichas irrita-se com esse facto e o ordena para irem atrás dos inimigos O jogo alternos acatam as ordens e voltará com os nossos amiguinhos Acontece que quando as naves restantes do clã tentam levantar voo elas simplesmente não descolam pois estavam destruídas A força aérea russa conseguiu fazer o impensável destruir a capacidade aérea do clã de um único ataque Para trás ficar uma mancha de destruição desde a baía quase até às montanhas A capital do clã estava a começar a ceder Era uma questão de tempo pensava José Já que ia juntamente com os nossos amigos a caminho de nos povo na velocidade máxima Em pouco tempo chegam à capital russa Bondaray está com o seu staff na Praça Vermelha e vejo nossos amigos a chegar então eles informam do sucesso da missão e que o clã agora tinha duas importes ou contra-atacava ou ficava na defensiva Bondaray achava que o clã iria atacar da mesma opinião era um general era um general do exército Olegio Sayukov o almirante Vitor Shcherkov e o chefe de estado maior das forças armadas da russa Valery Gerassimoin todos saúdo com o célebre Hurra russo os nossos amigos Vixe-os juntamente com Rosa e Rampa que saem para a rua e o que eles observam aterrador aos seus olhos A sede do clã estava enfrangados O enorme edifício de vidro assado estava irreconhecível Os vidros estavam espalhados por todo o lado Vixe-se pede relatório de danos e quando o que ele percebe ficar sem poder aéreo passa seus carretos e pede para organizar um contratante Rosa e Relâmpago estão inatónitos por a audácia dos nossos amigos A sede do clã Dragão Vermelho está numa lástima Estas duas personagens não querem acreditar em ser o rei capital do clã E este foi o 65º capítulo da novela mais peruscanta de todo o universo mais louca de sempre intitulada Ratatouille Um grande síssimo aplauso por favor O que é que vai acontecer na semana? Não sei Você vai conceber E Por isso não perca o próximo episódio porque nós também não Porque o próximo episódio vai ser de comer e chorar por mais Meus caros amigos é verdade Esta foi a novela desta semana foi o episódio desta semana foi o podcast desta semana foi a frase desta semana Enfim foi tudo Agora vamos passar a outra da secção Eu vou ver se consigo criar o quadro e mando o apor Coloque aqui também no podcast Vai ser um espetáculo Não sei se vai ser a seguir à novela ou antes da novela Deixem-nos comentários abaixo o que é que vocês acham Se é melhor colocar a seguir à novela ou antes da novela Porque o último quadro do podcast quando isto tiver tudo a rolar vai ser vai ser o quadro Pocahontas Eu não me esqueci Eu sei que falecemos no Pocahontas Eu sei Eu não me esqueci O último quadro do podcast vai ser o Pocahontas A novela fica em penúltimo e em último vai ser o Pocahontas Porque aí dá tempo para falar à vontade com calma com tranquilidade passar o conhecimento para vocês para vocês serem umas pessoas muito melhores para cada dia cada semana cada programa quando vocês acabam de ouvir o Biculo Bilal vocês digam Eu hoje estou cool Ok? E vocês lembrem-se daquilo que eu vos digo Vocês são masters Vocês são ótimos e ninguém os pode derrubar Está bem? Deus Desculpe Trag 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 Amém. 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 Amém.